Se você querer acontecer, bladra aqui nesse lugar O segredo pra Deus responder, juntos nós devemos adorar O segredo pra descer o som, é ver Deus em nossa união Em uma só voz glorificar, com você eu quero concordar Eu dependo de você, irmão, juntos nós dependemos de Deus Vamos levantar as nossas mãos, que no outro vai descer um som Dependemos de Deus Eu dependo de Deus, você dependo de Deus A unção é ver, é só glorificar O louvor é dele, a honra é pra ele A glória é com ele, ninguém pode roubar Deus é poderoso, ele é dos fortes É o que mais trouxe, já venceu a morte Quando a terra pensa, quando determina Milagre acontece, ninguém pode afundir A unção é ver, é só glorificar A unção é ver, é só glorificar E a sua vitória, com as suas mãos Vamos adorar, vamos glorificar Exalta o Senhor, Deus está neste lugar A unção é ver, é só glorificar Deus é poderoso, ele é dos fortes A unção é ver, é só glorificar O louvor é dele, a honra é pra ele A glória é pra ele, ninguém pode roubar Deus é poderoso, ele é dos fortes Ele é dos milagrosos, já venceu a morte Quando a terra pensa, quando determina Milagre acontece, ninguém pode afundir Deus é poderá cura e derrubição E a sua vitória, com as suas mãos Se ele te tocar, vão tão em todo o fim Se ele te tocar, o homem está aí Pegue minha mão, te vamos adorar Exalta o Senhor, Deus está neste lugar Eu dependo dele, você depende dele A unção é ver, é só glorificar O louvor é dele, a honra é pra ele A glória é pra ele, ninguém pode roubar Deus é poderoso, ele é dos fortes Ele é dos milagrosos, já venceu a morte Quando a terra pensa, quando determina Milagre acontece, ninguém pode afundir Deus é poderoso, ele é dos fortes E a sua vitória, com as suas mãos Se ele te tocar, vão tão em todo o fim Exalta o Senhor, Deus está neste lugar Exaltem o louvor, vamos adorar Exaltem o louvor, vamos glorificar Exaltem o louvor, vamos adorar Dependemos de Deus